Bom dia, gente, vou dar uma dica pra vocês aqui, o que eu tô fazendo aqui na minha casa agora, aqui no meu banheiro. Olha o que acontece, eu comprei essas bombinezinhas de que você botar álcool, tá vendo isso aqui? Olha, o que que eu fiz? Veja, eu vim aqui, eu compro esse aqui, ó, esse lisoforme aqui, de lavanda, tá vendo? Ele mata dos gêmeos e bactérias, 99%. Aí você vem aqui, enche, eu enchi isso aqui, boto um pouquinho de água, o que acontece? Toda vez que você usar o banheiro, aí aqui também eu coloco aqui álcool 70%. Então, toda vez que a gente usar o banheiro, o que que eu faço? Deu descarga sempre com a tampa fechada. Acabou de dar descarga, você levanta o vaso, vem aqui com esse lisoforme aqui, ó, e vem aqui, ó, faz isso, ó, no vaso, ó, e espirra no vaso, pronto. Agora, vem aqui na tampa do vaso, olha aqui, gente, vem com álcool 70%, faz isso, e volta do vaso, arreia a tampa do vaso, assim que eu faço, olha. Não gasta muito não, gente, dá uma espirradinha, ó. Vem aqui e deixa o vaso higienizado, entendeu, gente? E aqui também, o que acontece? Se você usa também o lixeirinho, que tem aqui, eu uso a lixeira aqui, pra usar o papel. Acabou aqui, olha aqui, gente, você vem aqui, usou o papel, botou o papel, ou seja, aqui, você vem aqui e faz isso, ó, aqui com o papel, ó. Espirra aqui um pouquinho, no papel que você usou aqui, e tampa já com isso aqui, apertando isso aqui, entendeu, gente? E agora também, eu não uso mais, não estou mais usando toalha de, pra secar a mão. Agora eu tô usando papel toalha. O que acontece? Eu não quero furar a parede pra botar aquele suporte do papel toalha. Então, eu coloco aqui nessa prática aqui do lado, eu coloco aqui o papel toalha aqui. Eu seco a mão, eu seco o rosto, não tô mais usando papel toalha no banheiro, entendeu, gente, pra não tá contaminando nada, até mesmo porque negócio de covid, de tudo, vai pegando, vai contaminando, então já deixo aqui o meu banheiro. Então, vai lavar as mãos. Ah, também uso também esse aqui, esse, eu mando aqui também, esse shampoo tá aqui, ó. Uso também esse sabonete aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele também é da Boticário, ele também é antibactericiano. Deixo também dentro, deixo também no lavatório, que não é no lavatório. Aí é pra lavar as mãos, né, já acabando o banheiro, lava as mãos com esse sabonete também. Tem também, gente, de outras marcas do mercado mais em conta, que esse aqui também é chinoso, essa Boticário. Isso é mais uma dica pra vocês, pra vocês verem como que, assim, uma coisa básica, você não tá toda limpando o banheiro e fica preocupado de ver se é com o covid alguma coisa, não sabe como pegar. Então, já faz uma coisa automática. Saiu do banheiro, gente, é muito prático. Deu descarga, apertou, colocou isso aqui, aperta um pouquinho o álcool, bota na tampa do vaso. Também aqui também, eu também faço esse também, ó. Dá uma espirradinha também aqui, ó, na tampa, ó, porque aqui é na tampinha do vaso. Até aqui também, aqui ó, de papajé, dá uma espirradinha. Então, tudo com uma coisa, assim, básica, uma coisa rápida, que você pode evitar muita contaminação, entendeu? Até quando tiver com alguma virose, alguma coisa, então, infecção urinária. Então, gente, é muito prático. Pronto, tá lavando o banheiro toda hora, saiu do banheiro, faz, eu faço isso. Deu descarga, sempre com a tampa fechada, né, colocando esses itens aqui. Isso aqui você compra, gente, em loja de utilicazes. Aí você pode botar aqui. Esse aqui eu gosto, que esse aqui é cheirosinho, gente, esse da, esse lisoforma em flor. Olha, ele é muito cheiroso. O álcool 70, você coloca também numa bombinha dessa aí que você acha. Prático, tá bom, gente? Isso aqui é mais uma dica de vocês aqui pro canal, pra vocês, pra vocês também fazerem a sua casa, uma coisa prática. Que sabe o que acontece? Fica uma coisa tão, tão, você acostuma tanto, é tão prática, que você já faz, já é automático. Aí mesmo que você é automático, você dá descarga, é automático que você passe isso no banheiro. Tá bom, gente? Beijinhos. E até a próxima dica pra vocês aqui no meu canal Terapeiro Lá. Lembrando sempre que todos os dias eu coloco um videozinho de receitas, várias dicas. Então, tudo que eu tenho de bom pra mim, eu passo aqui pra Terapeiro Lá pra vocês, tá bom? Até a próxima dica. Um beijinho e ficam com Deus.